Archery Tag, um desporto que combina tiro com arco e jogo de equipa. Com arcos e flechas de borracha, o objetivo é acertar nos jogadores da equipa adversária e não ser atingido pelas suas flechas. Para isso, fui novamente até à NEST Paintball. E para ficar a saber mais sobre esta modalidade, vamos falar com o Ruben. Mais uma vez, muito obrigado por me deixar estar aqui. E eu agora tenho uma curiosidade enorme de saber quais são as regras deste desporto. Basicamente, quem criou este jogo é alguém que tinha a ver com o mundo do paintball, só que não gostava de levar os tiros do paintball. Também sou um deles. Como pudeste experimentar, consiste em setas com cabeça de borracha. Isto é como o mata-mata, aquele jogo que fazemos com as bolas. São jogos de 8 minutos, em 3 jogos. O objetivo é acertar em várias partes do corpo, 1 ponto. Se apanhar a seta do adversário, no voo, 3 pontos. Oi, isso vale apanhar as setas do adversário? Exatamente. Vale 3 pontos. É o mais difícil, desde que não sejas tocado pela borracha. Ok, faz sentido, faz sentido. Então é acertar no adversário, ou nos cones, ou agarrar, que são as formas de pontuar no Archive Tab. Ok. Pessoal, agora, ditas as regras, eu vou treinar um bocadinho, porque eu sou sincero, já peguei nisso e precisei para ir de um minuto para lançar uma flechazita. Vamos treinar aqui um bocadinho, sentir aqui o movimento e depois vamos então fazer uns joguinhos. Por isso, vem um dia. Pessoal, eu vou então tentar lançar, porque... Como eu disse, ali há bocado eu tentei, eu tipei um minuto para lançar isto. E vocês vão ver que... Imaginem, estar aqui parado e lançar, está-se bem, mas estás em jogo. Estás pronto para levar um tiro, neste caso uma flecha, e eu vou tentar acertar no cone. Quase que acertava. Mas eu vou tentar dar, é aquela de apanhar aqui a flecha. Eu acho que não vou tentar acertar ninguém, só vou tentar apanhar a flecha aqui para ganhar 3 pontos. Mano! Acho que não vai ser assim tão difícil. Acho que vou conseguir apanhar para 2 ou 3. Não foi assim tão difícil. Vocês já jogaram todos o mata-mata quando eram minutos que a bola, não é? É a mesma coisa. O que é que há agora aqui de regras especiais? Vocês estão a ver estas linhas pretas? Esta área, este corredor é chamado a zona neutra. Não podem disparar dentro da zona neutra, e só podem ficar 5 segundos dentro da zona neutra. Vamos fazer um jogo de 5 minutos. Início de jogo, todos lá para trás. Vou dar início de jogo, vocês vão correr, buscar a seta, voltar para trás, e então depois podem disparar. É logo começar a cansar logo de início. Entendidas as regras, chegou a hora do jogo. Vai ser a equipa vermelha versus a equipa azul. Dito isto, e sem mais demoras, it's game time. O que é que vai, vai lá? O que é que é o primeiro, vai? Ah, tenho que ir levar uma espicada. Espera aí. Pode, e aqui vai tu? Mas ele passou a linha preta. Ai, quase. Estás muito parado, pá. Estás muito parado, pá. Estás muito parado aqui, velho. Oh, isto aqui é uma adrenalina. Não tenho seta. Não tenho seta. Oh, senhor árbitro, já estão a roubar, senhor árbitro. Ah, foda-se, quase. Mano, olha, estou aqui. Mano, os dois ao mesmo tempo não. Mas olha, mano. Ai, acertou-me. Pô, esse gajo acertou-me na barriga, velho. Fogo. Quanto é que está? Três para os azuis, um para os vermelhos. Ai, fogo, quase, meu. Bora, equipa. Ah, fogo. Falhei outra vez. Oh, isto cansa mesmo. Talas. Talas, acertei, acertei. Ah, fogo. Ah, foda-se. Preto, puto, dois, um. Agarra. Joga, joga. Incrível. Fogo. Oh, a bossa equipa é muito forte, pá. Isto cansa de verdade. Estou ouvindo desbosto. Isto não é brincadeira, não. Sinceramente... É fixe. Não sei o que é que cansa mais. Isto é serpente, pá. Oh, mas é altamente. Vamos ter que repetir. Dói menos. Mas ainda assim dói. Sertou o meu mano na barriga. Olha aqui. Ah, escreveu beijos de monitor. Foi mesmo... Ah, queimarrou. Piou o touro no braço. Oh, mas altamente. Curti à brava. Perdi o primeiro jogo. E como é óbvio, eu não podia sair daqui com uma derrota. Por isso, vamos à desfoque. Será que é desta que a minha equipa vai ganhar? Ah, filha da mãe, meu. Parecia o Homem-Aranha, o gajo, meu. Acertou no pino? Já. Temos os pinos, temos os pinos. Oh, tocou. Tocou, dois pontos. Dois pontos. Ah, quase que acertava no cone. Então, olha, 3, 2, 1, aqui vou eu. Que merda. Mentira. Acertou. Acertou. Uau. Acertei-te. Ai, quase que acertava. Quanto é que ficou? Estou perdido. Quem é que ganhou? Pelas minhas pontuações para vocês. 6-5, se não me engano. 6-5? Chupa, amor. E este vídeo conta com o apoio da Solverde. E desta vez, com uma novidade. Se vocês usarem o Provo ao Código Inácio, terão direito a 25 jogadas grátis no Casino Online, a 100% do valor em bónus, até 100€. E agora a grande novidade, terão o joga 10, ganha 30 numa freebet. Vocês têm que ter mais de 18 anos para poderem jogar e a Solverde é 100% legal cá em Portugal. Agora, se quiseres aproveitar, usa o código Inácio e agora vamos continuar com o vídeo. Vamos juntos e let's go! Já sabem! E bem pessoal, acabámos assim mais um vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Foi um desporto totalmente diferente de todos aqui ao canal. Eu nem sabia que existia isto. E tenho que agradecer muito aqui a esta malta toda do Nest Paintball. Já sabem, têm todos os links na descrição. Se vocês quiserem vir aqui experimentar, se forem daqui de Lisboa, podem vir aqui experimentar. Já sabem, deem aquele like, ativem o sininho, sigam-me nas redes sociais. Estamos juntos e let's go! Já sabem! Tchau, tchau!